A Globo exibe o filme, Maria, na tela quente, desta segunda-feira, 5, às 23h55, horário de Brasília. Maria, quando mais jovem, sonhava em ser uma grande cantora, mas acabou virando segurança em um edifício público de Brasília. Quando sua filha Elsa é selecionada, para compor o elenco de um espetáculo musical, Maria vê sua paixão pela música ganhar novo fôlego. Agora, para seguir seu sonho, ela precisa enfrentar seus medos e inseguranças, além da resistência de Ussualdo, seu teimoso marido.